Olá, bem-vindos ao Cláudio em Casa. Receita de hoje, almôndegas feitas à moda do Oriente Médio. Cheio de espiçarias e sabores deliciosa. Um ovo, meia xícara de migalha de pão ou farinha panko, um quarto de xícara de castanha de caju ou pistache cortada grosseiramente, um quarto de xícara de salsinha fresca bem picadinha, sal a gosto, quatro colheres de sopa de azeite, quarto dente de alho picado, uma colher de chá de páprica moída, três colheres de sopa de açafrão da terra ou cúrcuma, uma colher de chá de cominho moído, uma colher de chá ou a gosto de pimenta caiena, uma colher de canela em pó, uma colher de chá também de coentro moído, uma colher de chá de zata, uma cebola normal fatiada e mais ou menos um quilo e meio de carne fresca moída. Que carne você pode usar? Patinho, macém, o importante é ser fresca. Olha só, essa receita aqui é típica do Oriente Médio, o interessante em Oriente Médio, cada vez que você muda de país, se você está no Egito, é uma receita, se você vai falar de Israel, é outra receita, se você vai falar de Turquia, é outra receita. Então, cada um desses países tem as suas pequenas Síria, Líbano, conforme se você colocar cúrcuma, se você colocar cominho, se você coloca salsinha, é de uma região. Eu peguei uma receita que eu adorei, que é um pouco comum de todos os países, com as suas pequenas nuances de lugar para lugar. A carne moída bem fresquinha e ir acrescentando todos os temperos. Então, eu vou colocar aqui a minha canela e eu vou devagar com a pimenta aqui em casa, porque eu tenho que nem essa pequena, então eu ponho só uma pitadinha, coentro moído, cominho, zátar. Tudo isso você acha em casas orientais, ou às vezes nos mercados, naquela parte de temperos. Se não tiver um ou outro, ok, uso o que tem. Aqui o cúrcuma, a páprica, o alho, vou dar uma misturada aqui. Você pode misturar com a mão, se você preferir, mas vou incorporando todos os ingredientes. Eu gosto de misturar o ovo no final, o ovo e o pão, porque eles que dão a liga, tá? Aí se você mistura muito a liga, ela deixa de ligar. A castanha de caju, ou pistache, se você tiver. Hummm! Sal, a gosto. Pimenta do reino, a gosto. Salsinha. Hummm! Agora eu vou colocar o ovo, a minha migalha de pão, ou farinha panko. Agora, galera, mãos limpas. E, literalmente, mão na massa. Agora que deu uma liga, eu vou fazer as nossas bolas de almôndegas. Eu já vou colocar elas na nossa assadeira. Vou fazer uma caminha com a cebola, metade do azeite, sal, e eu vou arrumar, bem bonitona, olha só, as minhas almôndegas. Aqui, ó. Não precisa ficar super redondinha, a ideia é dessa cara um pouco rústica mesmo. Teve uma vez que conheci uma senhora que escreveu um livro, e ela dava curso de culinária. Chamava Paz sobre a Mesa. E era tão legal o trabalho dela, ela fazia esse trabalho em São Paulo, que ela juntava as mulheres do Oriente Médio de todas as nacionalidades, inclusive as judias, e aí ela fazia cursos de culinária para essas mulheres conversarem. E aí era tão legal, porque assim, não importa de onde é, é uma região tão conturbada, com tantos conflitos, mas em volta de uma mesa eram todas iguais. Nunca me esqueci dela, e ela que me explicou essa história, que de repente, vendo da onde era a região, tinha essas pequenas variações de sabores, e aí você conseguia saber qual era a nossa realidade de cada um. Agora, com todos os meus bolos de carne prontos, eu vou regar com a outra metade do azeite, e pôr pra assar no forno a 180 graus, sem cobrir, por mais ou menos uns 25 minutos. Olha só, eu já deixei uma pronta pra facilitar, e olha que linda que fica os nossos bolos de carne à moda do Oriente Médio. Hum! Ficou maravilhoso! Super temperado, e diferente pra uma receita do dia a dia. Bolo de carne à moda do Oriente Médio, diretamente do clara em casa, pra sua casa. Bom apetite! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!